Os funcionários, os funcionários, os funcionários... São essas quedaias tem que ir... Cadinho, não... Pega o bairro! Mas um funcionário... Por que o bairro tem? Por que o bairro tem que ir? Por que o bairro tem que ir? Mas o bairro tem que ir? Não, estou para cá, mas é o bairro tem que ir? Dois! 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 Estou com o bairro, estudou? Tá morrendo, tá morrendo Quase, quase Tidou Que bojo já tá cansado Ele bate Ele bate Ele bate Pois é, ele bate Ele bate Ele bate